Avisa lá em todas as quebradas que hoje nas ruas de SP é só moto sem retrô e sem placa Hoje eu vou sair no giro louco, só pra dar pipoco Vou chamar no grau, tirar de giro, na frente dos outros E se não gostar, pode chamar viatura Que nós é treinado, quero ver quem me segura Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã Dando perdido nas naves, oi tá suave, oi tá suave Os menor de fanzinha dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã Dando perdido nas naves, oi tá suave, oi tá suave Os menor de fanzinha dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Caralho, mané, que barulho doidão Hoje eu vou sair no giro louco, só pra dar pipoco Vou chamar no grau, tirar de giro, na frente dos outros E se não gostar, pode chamar viatura Que nós é treinado, quero ver quem me segura Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã Dando perdido nas naves, oi tá suave, os menor de fanzinha Dando perdido nas naves, pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Oi tá suave, oi tá suave, os menor de titã Dando perdido nas naves, oi tá suave, oi tá suave Os menor de fanzinha dando perdido nas naves, pode vir de meia, meia, zero ou de tag Pode vir de meia, meia, zero ou de tag Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o de tag comigo na produção Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caralho, mané, que barulho doidão Caralho, mané, que barulho doidão Caralho, mané, que barulho doidão Pode vir de meia, zero ou de tag